Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Sejam todos bem-vindos. A pergunta que não quer calar é, quando Bolsonaro vai renunciar? Todo mundo já está falando da renúncia, da renúncia, pela tal carta que Bolsonaro mandou fazer e espalhou via WhatsApp dizendo que não sabia quem tinha feito. Era um autor desconhecido. Um autor desconhecido, mas com jeito de bolsominho. Está lá as digitais do Eduardo Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, está as digitais ali do Carlos Bolsonaro. Enfim, pessoal, a carta que ele espalhou, o texto que ele espalhou, é a autoria deles, não tem para onde correr. Então o que eles fazem agora? Eles estão tão apavorados, Bolsonaro está tão apavorado que não sabe mais o que fazer. É pavor, é temor, é desespero, parece uma barata tonta fugindo do fogo. É exatamente isso. Não tem para onde correr. Bolsonaro só tem duas escolhas. Isso se não quiser se matar, porque eu acho difícil uma pessoa com a mania que ele tem de querer fazer um ato desse de suicídio. Mas, pelo que deu para entender, é renúncia. Ele está convocando, inclusive, bolsominhos do Brasil inteiro que se indignem. E dia 26 saem às ruas para quebrar o sistema. Ora essa, que sistema é que ele quer quebrar? O sistema do Paulo Guedes? O sistema financeiro que financiou a sua campanha? O sistema das grandes elites que estão dentro do seu programa de governo? Aonde é esse sistema que está corroendo o Bolsonaro por dentro? A que tipo de sistema ele se refere? Porque o país que mais tem sistema político e financeiro é os Estados Unidos. E ele não sai de lá. Não visitou ainda nenhum estado para agradecer, para dizer obrigado pela minha eleição. Não. Mas os Estados Unidos, ele não sai de lá. Está o tempo todo lá. Mesmo sendo humilhado por Nova York, por Dallas, dizendo não convidamos, não queremos aqui. Ainda assim ele insiste em se aparecer por lá. Em aparecer por lá. Gente, o que está acontecendo com o Bolsonaro? O que está acontecendo com a família Bolsonaro? O desespero está batendo a porta? Eles estão vendo que realmente o Ministério Público vai chegar no pai deles? É isso? Porque eles não conseguem, por exemplo, se livrar um do outro. Eles estão tão ligados que parece que se um cair, o outro cai também. Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, junto com Jair Bolsonaro, parece que são os gomos de uma mesma laranja. Que quando apodrece um lado, vai apodrecendo o resto. Eles estão assim desesperados. Primeiro, porque eles não conseguem emplacar, porque eles não têm representatividade no Congresso. Eles acham o seguinte, que ganhou para presidente. O que você falar, pronto, está falado. As pessoas têm obrigação de seguir. O presidente governa. O presidente não é rei, não é imperador. Até mesmo os reis hoje. Existem as leis, a Constituição. A chamada monarquia constitucional. Ora essa. Bolsonaro acha que ele só pode governar se não existirem empecilhos do tipo não existiam os entraves, não existiu o TCU, o Tribunal de Contas da União, que vai ver se as contas estão certas. Ele não quer saber do Supremo Tribunal Federal, que pode julgá-lo. Ele não quer saber do Congresso Nacional, porque deputados e senadores podem se revoltar contra esse desgoverno e pediu impeachment baseado no dinheiro que ele gastou em Dallas. Foi uma coisa pessoal, não teve nada a ver com a presidência. Ele vai, gasta, faz o que quer. Ou seja, a família Bolsonaro achava que entrar no gabinete do Palácio do Planalto ia fazer como sempre fez nos gabinetes, como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, eles estão fazendo. Ou seja, só sugando, sugando. Aí contrata funcionário fantasma, contrata irmão, contrata irmã, contrata parente. Ou seja, no gabinete deles eles sempre fizeram de tudo e pronto, ninguém falava nada. Agora na presidência, não, todo mundo está de olho. Eles achavam que iam governar o Brasil como governavam lá o gabinete deles no Rio de Janeiro, que agora o Ministério Público já está ali colocando as claras. É envolvimento com milícia, é a questão do tráfico de influência, lavagem de dinheiro, nepotismo, funcionário fantasma, ou seja, desvio de recursos públicos, enfim. Eu avisei para todo mundo, eu avisei para vocês, gente, essa família aí que se mostra, ai, a grande família, o exemplo da família. Ora, exemplo da família, sendo políticos há tanto tempo, sem realmente mostrar para que vieram, sem qualquer, eu diria, ajuda na sociedade, sem qualquer lei relevante, que a gente dissesse, olha só, a família Bolsonaro construiu isso, fizeram aquilo, ou seja, nada, absolutamente nada. E agora, quando eles, por um golpe, não é, do destino, eu diria, não golpe do destino, é, Patiote, ajeita aqui essa lâmpada rapidinho, ela desligou. Não golpe do destino, mas simplesmente porque eles não souberam, aliás, o povo se viu ali numa enrascada em que se colocou, é lá, em que se, não, não, lá embaixo, lá embaixo, em que se colocou o seguinte, é o antipetismo, ligou, o antipetismo e também a questão da denúncia contra o Lula, das denúncias contra o PT, de um modo geral, ou seja, aquela briga de Aécio Neves, a briga, não é que, olha, eu não tenho culpa, eu voltei no Aécio, e depois descobriram que o Aécio não passava de um gangster, de um pilantrão, que estava há muito tempo aí querendo poder. Ou seja, gente, vocês têm que colocar a mão na consciência, assim, e ficar pensando, meu Deus, o que que eu fiz? O que que Bolsonaro representa? Bolsonaro é como um louco que tem em todo canto do mundo, um louco de extrema-direita, é um fanático pelas ideias, não é, de vamos atirar, vamos matar, vamos guerrear, ou seja, é louco por guerra, é louco por armas, é um fetiche que ele tem, ou seja, a família toda, o tempo todo, é ali, é fiado com milícia, sabe, com policial do mal, com chavo, com tráfico de armas, tráfico de influência, ai, ninguém quer, manda matar, é aquele filhinho de papai acostumado a dizer, dá uma surra nesse daí, aí eles evocaram os sentimentos primitivos naquele povo que se identificou com ele, os sentimentos primitivos. E a pergunta, quando Bolsonaro vai renunciar? Gente, vocês acham que Bolsonaro tem essa capacidade de verificar que é ele que está errado e não o sistema que está errado? O que que é o sistema que ele disse? O sistema que ele participou como deputado federal em seis mandatos, em seis mandatos como deputado, ou seja, 28 anos só como deputado federal, só sugando, só recebendo grana, não é? Só o salário gigantesco contratando funcionário fantasma, ou seja, se enriquecendo. Aí ele vem dizer que, ai, esse sistema está contra mim. O mesmo sistema que o filho dele pertence, só um, está com 16 anos na política. Então, esses caras se criaram dentro da política. E aí vem dizer que isso é uma nova política, que todo mundo está contra eles, pelo amor de Deus. Como contra eles? A SBT está a favor dele. A Band está a favor dele. A Record está a favor dele. A RedeTV está a favor dele. Parte da Globo está a favor dele. Ou seja, está reclamando o quê? O Paulo Guedes é banqueiro. Os bancos estão a favor dele. Ou vocês acham que o Banco Bradesco lucrou mais no governo Bolsonaro do que no governo do Temer? Por quê? Hein? Ou seja, as grandes financeiras, os grandes bancos, sempre estão bobando. O sistema não está querendo? E aquele papo teu de colocar milhões, 48 milhões para cada deputado que votou lá na comissão para aprovar a reforma da Previdência? Isso não é a velha política? E o que você está fazendo com o DEM no poder? O que você está querendo arranjando, puxando o saco de tudo quanto é general, colocando ele nos cargos? Para quê? Para te segurar no poder? Ah, evoca o artigo que fala sobre os militares, por favor. Dá um golpe, Bolsonaro. Ué, o Bolsonaro é o golpe. O Brasil já teve um golpe. O Brasil já foi golpeado pelo Moro, por esse doido que está aí. Então, gente, eu não acho que o Rodrigo Maia tenha peito para pedir o impeachment de Bolsonaro. Eu acho que não. Está fraquinho demais. É fraquinho demais. Não é. Ele não encontrou na frente o Eduardo Cunha doido o suficiente. Não é? Mas aqui, nós estamos vendo o embrólio brasileiro. A família sendo acuada, a família sendo investigada, ele não tem para onde fugir porque sabe que vai chegar nele. Então, o jeito é fazer o seguinte. Eu vou dizer que o mundo está contra mim. Poderes sobrenaturais estão contra mim. O Voldemort está contra mim. O Rei da Noite está contra mim. A Odete Roitma está contra mim. O Bicho Papão está contra mim. E eu não consigo governar. A incompetência é clara. A incompetência, a falta de diálogo, de diplomacia. Como é que você vai governar desse jeito? É um cara que, primeiro, não tem projeto. Qual é o teu projeto? Apresentou algum projeto para o país? Qual é? Cadê? Onde está escrito? Vai lá no cartório. Mostra para nós qual é o projeto do PSL para esse país. Qual é o projeto seu para abrir o mercado de trabalho para emprego? Qual é? Qual é o teu projeto para fazer o Brasil crescer? O único projeto que vocês têm aí que é para favorecer o sistema que tu diz que é contra você é a reforma da Previdência. E como a reforma da Previdência é tão ruim, tão ruim, capaz que você nem aprove, o que acontece? Você se vê no mar de lama. Porque você fechou com as grandes corporações para fazer o quê? Com o sistema para aprovar a reforma da Previdência. Agora, como você vê que pode até não aprovar, você fica pensando o seguinte. Eles dizem, cara, vamos me jogar para fora. Quem faz acordo com o diabo perde a alma, meu amigo. Você fez acordo com o Satanás. Ou seja, abandonou a Cristo há muito tempo, fez acordo com o diabo e agora está dizendo a culpa é do PT, a culpa é do PT, ora. Não foi você que disse que o PT tinha acabado? Está com medo do PT por quê? Ai, o PT está inventando. Eles estão criando uma armadilha. Os comunistas estão criando. Estão criando. Vocês estão se destruindo. O mal por si se destrói. Vocês estão se digladiando há muito tempo. Vocês não se entendem. Vocês são cobras venenosas. Vocês todos estão se comendo. A questão de vocês é o poder. É o poder. É o dinheiro. Se não dá para privatizar tudo, o que a gente vai ter? Sabe o que vocês estão pensando? Pensando o seguinte. Saquear o país. E isso que vocês estão pensando. Parece aquele pirata quando pega o navio dos outros. Quer saquear. Vamos saquear antes que a polícia chegue. Antes que aconteça alguma coisa, a gente está fora. Antes que o impeachment aconteça. Então vamos saquear. Vamos, sabe, privatizar tudo. Vamos vender toda essa merda aí. E vamos viver felizes nos Estados Unidos daqui a um tempo. É isso. Não tem projeto nenhum. Mostra algum projeto para esse país. Nada, nada, zero. Aí ele vem falar. Quero aí que a sociedade me siga. Quero que a sociedade vá na rua no dia 26 e pedir. Por que você está pedindo para quê? Por que você está conclamando os bolsominhos para ir para a rua? Por quê? Já não está eleito? O que está acontecendo contigo? Está com medo que a polícia chegue contigo? Está com medo do Ministério Público? Quem cobrir isso tudo? Quer dizer agora que o Ministério Público também é teu perseguidor? Mas não foi você que exaltava a Polícia Federal? Não era a Polícia Federal que tinha que investigar o PT? Tinha que investigar os partidos? Tinha que investigar todo mundo? Quer dizer que era bom quando investigava os outros? E é ruim quando investiga você e o seu partido? O Laranjel está pondo até o Bibiano já pegou a conta. O Ministro do Turismo está cheio de acusações aí que, sabe, inventava candidatos que nem existiam, contratava gráficas que nunca nem fizeram absolutamente nada. Está sem de roubo, sem de pilantragem, gente. Se o Bolsonaro renunciar pela... Eu vou ser o primeiro a dar o parabéns ao Bolsonaro. Teve um ato de grandeza. Meu irmão, não dá pra vocês. Primeiro, vocês acham que o país estava na década, o quê? Talvez em 1850? Vocês iam controlar tudo? O que é? Ou tem internet, sabe? Tem comunicação, tem oposição. Governos são assim. Na democracia, se faz assim. Tem que ter esse diálogo. Ora, pois. Aí você vem dizer que a velha política... Sabe qual é o sistema que você está dizendo que está te perseguindo? É o sistema carcerário. É o sistema do Ministério Público. É o sistema das leis que você não quer respeitar. Porque você quer passar em cima das leis. Ou seja, você quer aprovar um decreto, como aprovou o decreto de armas, sem consultar o Congresso. Ou seja, já existe uma lei do desarmamento, mas você quer fazer como se você fosse o imperador, o dono do Brasil. Você nem gostar do Brasil gosta, só vive nos Estados Unidos. Elogia só os Estados Unidos e escracha com a sociedade brasileira. Ora essa, Bolsonaro. Tenha vergonha na cara. Chamar os estudantes de idiotas. Será que você não olha no espelho? O que você está fazendo? O país não é ingovernável. É você que não sabe governar. Você não tem capacidade intelectual para governar. Você nunca governou uma bodega, um butiquim, uma loja. Você nunca governou nada. Não foi gerente de absolutamente nada. Quem gerenciava o teu gabinete era o Queiroz dos teus filhos. Você foi político só para ganhar dinheiro. Ou será que as pessoas estão cegas? Que um cara que entra na política e coloca o filho um, filho dois, filho três na política para todos os três que ficam ganhando dinheiro. Porque descobre que lá dentro você pode ficar na moita, ganhando, ganhando, ganhando durante tempos e tempos e não fazer nada. Ninguém cobra nada. Só que agora você virou de vitrine, meu irmão. Agora você é presidente. Você nunca pensou nos seus sonhos mais loucos? Que um dia a sociedade brasileira, sim, enlouqueceria, ficaria louca e escolheria um louco. Ou seja, tudo por quê? Ai, aquele, meu Deus. É aquela comoção toda. E você teve ao seu lado os pastores mais pilantras desse país. Os pastores lobos devoradores mais pilantras desse país. Você teve uma grande ajuda dos pilantras que usam a Bíblia, a palavra de Deus para fazer a cabeça de incautos, dos fiéis. Que não são fiéis a Deus, são fiéis aos pastores. Então, meu amigo, se você renunciar, ao menos eu vou lhe agradecer por um ato de coragem, um ato de honra. Agora, se você permanecer enchendo o saco do povo, fazendo essas loucuras, colocando o Brasil no abismo, a economia vai mal, porque você está fazendo a economia má. O desemprego só aumenta. A inflação cresce. O dólar dispara. As bolsas caem. Tudo porque da sua boca só sai mudice. Da sua boca, da boca dos seus filhos, só sai bomba, arma, guerra. É isso. Para sair uma renúncia, eu acho difícil. Para ter brilho de dizer, nós somos os errados, aí coloca a culpa toda no PT, no PT, no PT, e inventa outra, cara. Essa daí já está velha demais. O tempo todo PT, 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 porra. Não sabe governar, dá para o PT governar, pronto. Aí você vai dizer que é culpa do PT. Dia 30 é a grande manifestação contra este governo. Uma manifestação que está sendo chamada já de dia D. E atenção, senhores, o que Bolsonaro faz é conclamar as pessoas por uma possível guerra civil. Ele quer que o povão que rie, que brigue, sabe, que se mate por ele. Bolsonaro, tu acha mesmo que os bolsominions vão se matar por ti? Não tendo escola, não tendo emprego, não tendo salário mínimo, você pode contratar alguns milhares. Mas a multidão de verdade vai sair dia 30 para pedir, sabe, fora Bolsonaro. Porque o que você está fazendo, outros presidentes fizeram. E toda vez que eles fizeram, quando começaram a apelar para aqueles que tinham votado nele, perderam a presidência da república. Quem não sabe de história, Bolsonaro, quem não lembra de história, está fadado, está fadado a não ter futuro. Palavras de algum filósofo, utilizadas por você mesmo. Critica Brasil falando a verdade doa a quem doer. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e juntos vamos construir uma pátria melhor. Sem fanatismo, sem ideologia bolsonariana tosca. Porque a ideologia bolsonária só é gay, é gay, é gay. Se importa mais com a bunda das pessoas do que com o salário digno e o emprego para a população. Se importa mais com o que eles pensam do que com o que eles comem. Então, meu amigo, para você só existem duas saídas. A renúncia ou o impeachment. Tchau, pessoal. A gente volta.